Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aí é o meu clipe Preço Alto, da autoria do cantor Luke Dom. E adivinha só quem veio comentar nesse vídeo? Eu ia fazer o vídeo pra vocês, só que eu esqueci, gente. Já tem bastante tempo que essa pessoa veio e comentou. É um famoso e vocês já conhecem. Vamos lá para o comentário. Olha aí, gente, é esse comentário aí. Quem é? É ele. O Valmir Lima apresenta. Esse é o nome do canal dele. Ele interpreta o seu bio. Ele escreveu. Muito bom. É mesmo assim. A vida, kkkk, as interesseiras. Ele tá falando do clipe. Eu respondi. Valmir, me dá uma força aí. Compartilha na sua comunidade. Ajuda o piauiense lutador e Deus te recompensará. Muito obrigado, meu humorista retado. Ele veio com toda a humildade. Fala aí, humildade, gente. O seu bio é muito humilde. Ai, Luquito. Oxi, o que é? Eu também quero ver o seu bio. Eu gosto dele. Oxi, que agonia. Pisou no meu pé. O senhor tá muito espaçoso. Feche suas pernas. Eu quero ver. Tá bom. Já que você tá aí, manda um oi pra galera. Oi, povo lindo. Vala, minha nossa senhora. Pois é, gente. O Valmilinho está com 723 mil inscritos. Já, já ele chega em um milhão. Obrigado, seu bio, por tudo. Depois que você veio aqui, o meu canal só cresceu. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ok, galera? Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. E você que veio lá do seu bio, se inscreve aí. Ajuda o Luquidom.